Abertura Abertura Pode gritar Tô nem aí pra isso quanto os irmãos meus gritaram E não foram ouvido Nascido, assumo o risco registro pardo na lista Como um cego vez, sou visto, privado das minhas conquistas resista, é a palavra que breca o sangue nos olhos não deixo sangue nas roupas de trouxa isso é notório seu ponto de referência, meu pau, no cu da tua mãe isso é pra responder com ofensa, tamo no mesmo tamanho O intimismo é se eu tivesse mendigando sua tensão O cara é teu que difere, quem é honesto ou ladrão É de dolor, eu de olho azul, morto, negro, de boné Na estatística mais um que deixou filho e mulher Na mão uma furadeira, na outra uma marreta Mas no laudo da perícia era uma nova e uma escopeta Aquele que os policia para, que assombra as madame Que os alarme dispara, mesmo estando distante Não quero ser aceito, só exige o respeito Negros, negros, negros Nossa luta é diária contra seu preconceito Pode até virar água, não existe sangue preto Não quero ser aceito, só exige o respeito Negros, negros, negros Passou o vidro do carro, acelerou quando do lado Viu dois negros, olhou tremendo, achou que era um assalto Nem tava armado, só achou que a sociedade é racista Nos tento se tiver parado, é enquadro policial Rizica, uma fita negativa, a cor da pele derme Que não vai ser diferente, no IML ovelha negra Fome negra, veste negra, magia negra Seu repulso nazista, nós risca Da lista negra, tá multado Trajado, é traficante ou ladrão Abortagem agressiva, não sabe a índole do irmão Tem passagem, não tenho, pode puxar, fica a vontade Sou suspeito pela cor da pele e tatuagem Favela na tela, é sincera, esperto no gelo, tem preto alerta Ramele que oprime a quebra, favela que reza, é tiro na testa Tá precha, quem muito conversa, não sabe sua conduta Nem das minhas lutas, respeita, filho da puta Arame que os policia para, que assombra as madame Que os alarme dispara, mesmo estando distante Não quero ser aceito, só exige o respeito Negos, negos, negos Nossa luta é diária, contra seu preconceito Pode até virar água, não existe sangue preto Não quero ser aceito, só exige o respeito Negos, negos, negos Sangro epiderme na chibata, de novo essa mesma tecla Se poupar, abrir sua mente, não insisto na ideia certa Já vi onde chegou a porra do preconceito Uma criança se perguntar, minha pele escura é defeito Tantos anos se passaram e ainda vejo a mesma fita Cargo definido por boa, no começo da entrevista Foi focado otimista, visando maior conquista De frente com preconceito, voltou pro final da lista Pode até ser formado, mestrado ou doutorado Pela cor da sua pele, vai ser seguido no mercado Não quero mais nada, exige o que é meu por direito Manga com leite faz mal, é mesmo se for do feito Negaram a informação, negaram a moradia Negaram a educação, é o motivo da rebeldia Foda-se seu preconceito, sua mente rasita Prestações paga com sangue, hoje eu vou cobrar a visa Aquele que os polícia para, que assombra as madame Que os alarmes dispara, mesmo estando distante Não quero ser aceito, só exige o respeito Negos, negos, negos Nossa luta é diária, contra seu preconceito Pode até virar água, não existe sangue preto Não quero ser aceito, só exige o respeito Negos, negos, negos O primo do cunhado do meu GMX Racismo não existe, comigo não tem ticho Mas se woman, você não tem ticho Então, amor, apesar de se tornar É tremendo o seu peito Não tem ticho, só exige o seu jeito Mas se você não tem ticho A exemplo, não tem ticho Não tem ticho, quer que as menores E eu quero ser tão exigente E eu quero ser ticho